Boa tarde pessoal, então hoje eu vou estar explicando aqui pra vocês como funciona o pontinho de fricção pontinho que a gente usa na subida pra não deixar o carro voltar pra trás, tá? Então, pra quem sabe é simples, mas pra quem tá prendendo fica às vezes complicado um pouquinho, né? Acha difícil, mas então vamos lá. Como que é? Afundei a embreagem lá, ó, engatei a primeira marcha, certo? Segura o freio, solta o freio de mão, né? Engatou a primeira lá já. Aí, vou soltar a embreagem com o pé no freio, até eu achar uma tremidinha que o carro vai dar, né? Vou sentir que ele vai mudar o barulho do motor, vai fazer uma tremidinha. A hora que fizer essa tremidinha aí, vocês vão congelar o pé da embreagem e vai soltando o freio, ó, sentindo-se o carro não vai afastar, ó. O carro aqui já tá andando, tá? Já andou, então, aí a partir dali o que você vai fazer? Você vai, né? Vai acelerando aos poucos ali, não pode acelerar muito e nem soltar muito rápido a embreagem a partir desse momento ali, senão o carro morre ou patina, tá? É, dá aquela patinadinha. Se patinar aí, beleza, tô na subida, o carro foi, só que eu não tô pneu. Mas agora, se eu soltar muito rápido a embreagem, ele vai morrer. Beleza? E aí E aí E aí E aí